Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lidia Martins, esse aqui é o canal Lidia Arteira. Se não é inscrito, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações pro YouTube mandar cada vídeo que eu postar, tá? E dê seu joinha aí pra mim, que isso vai me ajudar demais. E eu trouxe esse vídeo aqui hoje pra mostrar que teve mudança aqui no meu cantinho de novo e eu vou usar só material reciclado, porque eu não comprei nada a não ser as mão francesa que eu não tinha, né? Então vai ter várias dicas aqui pra vocês poderem organizar com o que vocês têm em casa, aí na casa de vocês, tá bom? Então, eu vou começar explicando sobre as prateleiras. Eu já tava procurando já há um tempo, querendo colocar a prateleira aqui, mas ficava difícil eu ir numa madeireira pra poder comprar, já que eram poucas peças que eu precisava, então eles não estavam querendo entregar e ficava complicado eu trazendo o carro. Então, o que que eu fiz? Eu tava de olho, ver se alguém aqui na vizinhança colocava algum guarda-roupa pra fora que eu, que tivesse em bom estado pra mim poder usar as portas dele. E alguém colocou, eu peguei, até essa daqui, ó, tem uns adesivos aqui que eu quero tirar. Não sei como que tira, gente, se vocês souberem como que tira sem ficar resíduo na porta, deixa aqui nos comentários, escreve aqui pra mim que eu vou ficar muito agradecida a vocês de tá me ajudando assim. Assim eu passo dicas pra vocês e vocês passam pra mim, tá bom? É, então, eu peguei essas portas de guarda-roupa, trouxe aqui pra casa e ontem o meu esposo colocou pra mim, furou, porque precisa de duas pessoas. Eu não filmei pra vocês, porque o meu canto é pequeno, aqui tá parecendo grande, hein, mas é bem pequenininho. Então, é, eu não filmei colocando, mas foi simples, foi só medir, furar e colocar, né? Então, colocou aqui, ó, fez um C, tá? E eu vou colocar aquilo ali, eu tava testando a altura, mas não, não vai ficar, não vai ser daquele jeito ali, não. E aqui, ó, é uma tábua menor, assim, na profundidade ela é menor, que eu vou colocar os vidros de azeitona, tá? Vou colocar os vidros de azeitona com botões, com pérola, com miçanga, com tudo isso, tá? Então, gente, é, vai ter muito galo cantando, que tá bem de manhãzinha, e de qualquer forma, pode ser qualquer hora do dia que galo tá cantando aqui em casa. Então, é, eu vou levar vocês lá na área daqui a pouco, pra vocês verem a zona que tá lá, tá? Então, fica ligadinho aqui, assiste até o final, que vai ter várias dicas pra vocês organizar qual que vocês têm em casa, tá bom? Bom, gente, aqui tá a camiseta do meu filho de uniforme pra lavar, aqui já começam todas as bagunças, tapete, é, a mesinha onde eu coloco a minha máquina doméstica, um monte de coisa, aquilo ali já é pra descartar, porque, é, caixa de papelão que eu não vou usar mais, ali tem várias coisas de projeto pra, pra vídeo, é, várias coisinhas pequenininhas, é, então, gente, aí vem aqui, tem algumas coisas aqui também, a minha cachorrinha dormindo ali, que é uma nova integrante da família agora, aí, as minhas coisas estavam ficando tudo empilhadas desse jeito, eu não tava gostando, ali tá os barbantes, vamos ver o que que eu faço aqui, qual que vai ser a minha ideia, tá? Aí, entrando aqui, ó, muita sujeira ali, vou aspirar tudo, o que eu consegui puxar com a vassoura, eu puxei, e o restante vou ter que aspirar mesmo, com o aspirador, e vou tirar pó, aqui, ó, é onde tem o adesivo, tá vendo? Então, gente, ficou a dica pra vocês, é, se encontrar a porta de guarda-roupa, tiver assim, em estado bom, né, vocês podem colocar papel contácte, em capa com papel contácte, ou, vocês podem pintar também com tinta spray, tá bom? Tá bom? Então, bora lá, organizar tudo isso aqui, né? Gente, eu fui limpar aqui a poeira, e aí passou o pano, e tirou um pedaço, então, eu passei aqui, ó, cola, é, aquela de rótulo azul, tá? Passei aqui, e passei ali também, eu fiz desse jeito no meu armário, há um tempinho atrás, e deu certo, então, eu vou fazer aqui também, vamos torcer pra dar certo, né? Bom, gente, a parte da limpeza já terminei, e já coloquei algumas coisas aqui, coloquei essa mesinha, que é a mesinha que eu uso pra minha máquina doméstica, aquilo ali é uma sapateira, que eu tirei o plástico dela, e vou usar ela como, um armarinho, vou colocar caixa de sapato ali, ali ficou também o jatinho e o aspirador de pó, que tá sempre em uso, e eu consegui tirar aqui aqueles adesivos com o calor do secador, tá, gente? Então, fica a dica aí, se vocês têm isso no guarda-roupa, armário, é muito fácil tirar com o calor do secador, eu testei, deu certo, então, vou usar, e isso daqui, ó, eu vou usar pra colocar algumas coisas penduradas, vou usar, inclusive, pra pendurar o meu papel paraná, vocês vão ver na organização, tá? Bom, gente, pra mim guardar o papel paraná, eu cortei na garrafa pet, aquele meio da garrafa pet de dois litros e meio, cortei dois, porque eu só tinha duas garrafas aqui, mas se eu tivesse três, eu teria colocado um no meio e um em cada extremidade, então, eu enrolei ele, coloquei ele e enrolei um fio de eletricidade daqueles, fio mais grosso, coloquei ele e vou, fiz a medida, né, e vou colocar ele nessa parede aí pendurado, tá? Então, fica a dica aí pra vocês também. Bom, gente, com os potes de azeitona, esse daqui, ó, eu coloquei ele, desde a hora que eu comecei a mexer com a organização lá, eu coloquei ele de molho numa bacia com água. Então, se vocês olharem, ó, vão ver que ele sai com muita facilidade, porque o rótulo é de papel. Só que não é todos os potes de azeitona que vêm com pote de papel, tem alguns que vêm com pó, com rótulo, é tipo, vou colocar mais assim, tá? Tipo plástico. Aí, o que que acontece? Eu tirei também com secador. Eu usei o secador, deu super certo. Só de eu estar tirando esse daqui, que foi esse daqui que eu acabei de tirar, esse daqui, ó, de pegar a caloria, ele já começou a soltar, tá vendo? E ele não fica cola grudada. Mas, se caso ficar, em alguns pontos esse daqui ficou. Então, eu vim com o algodão, coloquei um pouquinho de óleo de cozinha e tirei. Eu vou tirar desse daqui agora pra vocês verem. E aí Então, gente, já tirei, já foi muito fácil de tirar, acho que é porque ele pegou muita caloria do outro, tá? O outro foi mais difícil um pouco de sair, não foi tão fácil quanto esse, mas, mesmo assim, saiu bem facinho, tá? Então, faça aí e coloque uma... uma etiqueta aqui, ó, com papel contact preto e escreve, que vai ficar show de bola, tá? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, gente, eu já terminei tudo, eu vou começar mostrando pra vocês daqui, ó, que deu uma melhorada boa aqui. É, eu pude dividir um pouco dos barbantes, né, em cada prateleira. Aqui é a minha máquina doméstica, que eu uso com essa mesinha. Aqui, gente, é a parte que eu falei pra vocês, que é aquela sapateira, tá? Ali o meu organizador. Essa tag aqui é a que eu fiz na medida de 8x4, não sei se vai dar pra ver, 8x4, que eu fiz pra poder fazer as etiquetas dos potes de azeitona. E eu escrevi com caneta corretivo, então, ainda tem um vidro ali ainda de reserva. Ali cola, pincel, o meu aquário que tem é alça de bolsa, tá? Aqui tá o suporte que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, improvisado. Mas a minha intenção é nessa parede aqui, ou talvez nessa aqui, eu tenho a intenção de colocar aqueles painel perfurado, tá? Tenho muita vontade de ter. Do mesmo jeito que eu fiz com o fio, eu fiz também com o fio pra colocar a fita. Coloquei as minhas tesouras ali por enquanto. A parte de cima ficou assim, ó. Essa caixa aqui, ó, eu achei aqueles papel de presente, eu achei lindo demais a estampa. Então, eu encapei com ele essa caixa, que era uma caixa simples, uma caixa de papelão normal. Ali aquela cesta de bambu, as caixas organizadoras. Então, ali o gaveteiro, mini gaveteiro, né? Ali, ó, é os meus papéis, contate, todo tipo de papel. Tem ali, ali ficam as minhas embalagens. E é isso, gente. A minha máquina, é... Ela é uma máquina industrial, essa câmera não tá focando direito. Aqui nesse balde, eu coloquei os meus retalhos, pra não ficar exposto. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra mim, tá? Que assim vocês vão tá me ajudando bastante. E é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.